Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus amigos e amigas Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais uma convocação para vocês participarem de um TT super especial. Para quem já apareceu lá no TT número 100, que ficou super legal, esse aqui vai ser facinho, uma mão com açúcar. E quem não participou lá vai poder ter a chance de contribuir aqui agora. Bom, mas e o que é que nós vamos comemorar? Nós vamos celebrar o Token Reading Day, ou o Dia de Ler Token. Como eu falei lá no TT número 90, ele é celebrado no dia 25 de março de cada ano, já que foi nesse dia em que Um Anel foi destruído e Sauron foi derrotado. A comemoração é bem simples. Ao redor do mundo todo, mulheres, homens, crianças, famílias, esmios, fãs de Tolkien em geral, se reúnem para ler as suas passagens preferidas dos livros de Tolkien. Nós até já fizemos o Dia de Ler Tolkien em 2016 aqui no Tolkien Talk, só que foi com poucas pessoas, porque o canal ainda estava engatinhando. Então, como nós tivemos uma enorme participação no TT número 100, eu espero que nesse Dia de Ler Tolkien, que vai ser o TT número 118, vocês se juntem a todos nós, habitantes da Terra-média, e comemorem conosco. Vamos fazer bonito e mostrar que Tolkien vive dentro de cada um de nós. E como vai ser feito? Primeiro, todo dia de ler Tolkien tem um tema específico que é escolhido pela Tolkien Society. Então, prestem bem atenção aqui. O tema desse ano é Poesia e Canções na Ficção de Tolkien. Isso significa que todas as leituras devem ser poemas ou canções que Tolkien escreveu, não importando se para o Legendário da Terra-média ou fora dele, beleza? Então, não gravem citações fora desse contexto, por favor. O tema é Poesia e Canções, e nós sabemos que existem vários e vários exemplos disso nos livros do Professor. E aqui então vem uma pequena diferença do que fizemos em relação ao TT número 100. Lá, cada pessoa tinha que escolher um personagem e reservá-lo para que ninguém mais escolhesse aquele. Aqui vai ser mais livre, já que o tema é mais limitado. Isso significa que vocês vão poder escolher qualquer passagem de poema ou canção para ler. Se mais de uma pessoa enviar o mesmo poema, nós vamos dar um jeito de editar o vídeo para que a leitura se encaixe uma na outra, ou então a gente vê qualquer outra solução. Por isso, eu recomendo que vocês saiam um pouco do óbvio e evitem aqueles poemas mais conhecidos, tipo aquele poema do Aragorn, mas de forma alguma ele está proibido. Eu só quero dizer que a chance de várias pessoas escolherem um poema assim é grande. A segunda regrinha é quanto ao tempo. Eu sei que tem poemas muito longos nos livros, então nós vamos estender a participação de vocês, que no TT100 foi de no máximo 1 minuto, agora vai ser 3 minutos, beleza? Então gravem um vídeo com no máximo 3 minutos lendo o poema ou a canção. O terceiro ponto é, tentem gravar com uma iluminação ótima e uma boa captação de áudio. Quanto mais iluminação vocês usarem, melhor. E vejam como vai ficar o áudio de vocês. Quanto mais alto vocês falarem e mais perto do captador de som, e também quanto menor a interferência de ruídos externos, melhor. E aproveitem que serão lidos poemas para entoarem as suas vozes de bardos da Terra-média. Pronto! Depois de gravarem vocês vão enviar o vídeo para nós utilizando o mesmo recurso lá do TT100. Só relembrando para vocês. É para vocês utilizarem o site www.wetransfer.com Esse site serve para poder enviar arquivos pesados. Então vocês entram lá e preenchem o que eles pedem, que é só o endereço para onde vocês vão enviar o vídeo, o e-mail de vocês e na parte da mensagem vocês não precisam escrever nada. O vídeo vocês vão mandar para o e-mail do Tolkien Talk, que é o tokentalkbr.gmail.com E prestem bem atenção nesse detalhe. O nome do arquivo deve conter o seu nome e o nome da cidade junto com o estado, no seguinte formato. Por exemplo, no meu caso seria sérgio__ramos__fortaleza__cl. Só isso. Repetindo, é o seu nome separado por underline e a cidade com o estado também separados com underline. E se você for de outro país, que sim, nós temos Tolkien Talks em Portugal, no Japão e até em outros países, não esqueça de acrescentar depois da cidade o país de onde você está enviando. Então vamos só recapitular as regrinhas. 1. Escolher um poema ou canção de Tolkien 2. O máximo de 3 minutos de gravação 3. Caprichar na iluminação e no som do vídeo 4. Renomear o vídeo para o formato nome__sobrenome__cidade__estado 5. Enviar pelo www.wetransfer.com para o e-mail tokentalkbr.gmail.com É só isso, gente. Hoje é o dia 10 de fevereiro. Fica estabelecido o prazo de um mês para você enviar sua gravação. Ou seja, até o dia 10 de março de 2017 você pode enviar o vídeo. Um aviso importante. Só serão aceitos os vídeos enviados até o dia 10 de março à meia-noite. Infelizmente, não serão abertas exceções para envios após essa data, porque nós teremos um longo trabalho de edição do vídeo. Para ninguém ficar de fora e para facilitar o nosso trabalho, eu peço que você já comece a gravar e mandar seus vídeos o quanto antes, beleza? Antes de finalizar, eu quero dizer que quem faz cosplay pode fazer a sua leitura incorporando algum personagem da Terra-média, assim como a Pamela Galadriel lá do grupo Dragão Verde faz, e isso é bem legal. Quem for música e cantor pode mandar sua versão tocada ou cantada. É claro que não vai valer músicas dos filmes, pois como o nome diz é o dia de ler Tolkien. Mas tem muita gente que gosta do grupo dinamarquês Tolkien & Semble, e eles fazem músicas com os poemas do Tolkien. Aqui mesmo no TT nós temos o próprio Professor Tolkien cantando, então quem quiser aproveitar as melodias e cantar também é só dar uma olhada lá naqueles nossos vídeos Músicas TT. Outra coisa, quem tiver os livros em outras línguas pode ler em outras línguas também, por que não? Afinal de contas, o TT é internacional. Com certeza vai ter muita gente de outros países tomando conhecimento desse vídeo. E mais um aviso importante agora para os papais e mamães. Quem for gravar com seu filho menor de idade deve escrever no campo de mensagem do e-mail uma pequena declaração dizendo que autoriza a veiculação da imagem do seu pequenino ou pequenina no Tolkien Talk, tá certo? Basicamente é isso. Eu espero a participação de todos vocês. Vamos fazer bonito nesse dia de ler Tolkien e mostrar que o Brasil tem um público que mantém viva a memória de JRR Tolkien. Até o próximo vídeo. Um abraço! E aí E aí E aí E aí E aí